Jefferson Chagas pergunta Tio, inaugurou a Badiade aqui na capital do Espírito Santo O senhor já voltou a indicar a dominar 250 ou a dominar 400? Pensando seriamente em fazer um upgrade de cilindrada indo pra Badiade Jefferson, eu indico as duas Eu só acho que tá muito cedo pra pegar ainda Eu não pegaria Tá? Eu indico as duas, são ótimas Mas se você me perguntar assim Você compraria agora? Eu não compraria Porque eu tô vendo muito erro de montagem da dominar 400 Eu acho que isso vai melhorar no início do ano que vem Final do ano, início do ano que vem Eu acho que a Badiade vai entrar no prumo e vai começar a montar direitinho Sabe? Eu não compraria agora, não pela qualidade da moto A moto é ótima, mas eu acho que agora não é o melhor momento pra comprar Por exemplo, a Triumph lançou as 400 Entregou aí, de qualquer jeito Deu um monte de BO, tá resolvendo agora Agora as que estão sendo entregues já estão com as soluções Contra a porca, lá na parte da embreagem Vários detalhezinhos que estavam dando problema Das primeiras já não estão mais ocorrendo Porque a própria Triumph já acionou o time lá de montagem da fábrica Então, levou praticamente dois meses pra eles poderem sanar os problemas E olha que a Triumph tá sendo rápida Mas ainda tem problemas Então, por favor Pensem nisso que eu tô falando Não é uma não recomendação à moto Mas é pra aguardar um pouco Até a montagem ficar certinha Tá bom? Moto Coringa tá dizendo que ele pegou a Dominar 400 de Diana E está perfeita Zero problemas Que bom Que bom Tá? Vamos torcer pra que não dê mais problema Pra gente poder indicar essas motos O povo comprar rodo Eu quero ver todo mundo comprando Bajad Bicho, eu quero ver todo mundo enchendo esse país de Bajad É o que eu mais quero ver Só que Tendo problemas pontuais Ou seja Pô, deu problema a minha moto Mas que seja um caboclo assim Sei lá Milhares de motos sendo vendidas E um cara tendo problema E não uma quantidade aí Que não é alta Mas uma quantidade preocupante Tá? Pra baixa tiragem ainda de motos Acabei de comprar uma moto nova E já sei o quanto vender Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação que vai vencer E no YouTube compro um produto Mais que um fomentor elétrico pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez O fomentônico atômico das organizações Se a culpa tá pensando em você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez O fomentônico atômico das organizações Se a culpa tá pensando em você Navego nos canais Buscando distração Cada clique um alívio No mundo da ilusão Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto nova Que acabei de ver Só corro que o cerco me fala o que fazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez O fomentônico atômico das organizações Se a culpa tá pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil na realidade digital O fomentônico uma realidade inconveniente pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez O fomentônico atômico das organizações Se a culpa tá pensando em você Eu tenho uma solução Eu tenho uma solução Eu tenho uma solução